O que é isso? Ainda bem que eu aluguei esse ponto aqui. Que coisa suja. Agora o policial está agindo. Até abro eu sem dar bem. Tá desgraçando? Nossa! É... É! Tá desgraçando? É... É! É! Ele entrou aí, no quintal aí Por trás, por trás Por trás Por trás Por trás Porra, por trás Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Porra, que filho de uma puta, velho De cá já Que desgraçado, velho Porra, de que, rapaz Porra, porra, deixa a terra daqui aí Maniza o cara, rapaz Não, não é?